Bem, meus caros, agora a gente vai começar uma parte muito importante, talvez a mais importante do estudo de eletrônica digital, que é o estudo de um componente, de um não, de vários componentes, chamados portas lógicas. Portas lógicas. Estudo desses componentes aqui que tem esse nome. Em primeiro lugar, vamos ver o que são as portas lógicas, depois a gente vai dar uma breve introdução histórica do porquê que elas existem. Mas basicamente, as portas lógicas, elas são CIs. O que são CIs? São circuitos integrados. CI é a abreviação de circuitos integrados. Também são conhecidas, circuitos integrados, a mesma coisa que chips. São chips, circuitos integrados, CI são chips. E é esse o formato desse componente aqui, portas lógicas. Vamos pegar aqui a Wikipédia, aqui em porta lógica. Aqui a gente tem um exemplo de um chip que é uma porta lógica. Então, aqui a gente tem esse encapsulamento aqui, preto, escrito aqui em cinza o modelo. Esse modelo aqui, esse número aqui, 7400, identifica a qual das portas lógicas esse CI pertence. Os terminais de encaixe para fazer as conexões, as ligações elétricas e tudo mais. Então, isso aqui, para quem nunca viu, isso aqui que é um CI. Isso aqui é um CI, é um chip muito utilizado em eletrônica digital. Então, agora a gente já viu, já teve o contato visual com as portas lógicas. Agora, que a gente já sabe mais ou menos a aparência de uma porta lógica, vamos entender o que são as portas lógicas. Bom, eu vou dar uma explicação resumida, porque se a gente for entrar em muitos detalhes, vocês não vão entender agora, porque não tem o conhecimento do teórico suficiente. Mas, antigamente, lá dos idos dos anos 30, 40, 50, até mesmo os anos 60, a eletrônica digital já existia. Então, já existia toda uma álgebra, até a álgebra booleana, envolvida aí na eletrônica digital, na eletrônica do zero e do um. Mas, inicialmente, essa eletrônica digital era feita através de válvulas. Então, vamos desenhar uma válvula aqui, eu não vou educar todo. Algo bem simples, né? Só para vocês entenderem, ficou horrível, tudo bem. Nunca desenhei válvula bem. Mas, então, aqui a gente tem uma válvula. Inicialmente, a eletrônica digital funcionava através de válvulas. Com o tempo, algumas aplicações foram utilizadas relés. Então, relés, zero ou um, zero, o contato aberto, um contato fechado, a bobina que energizava os contatos. Então, a eletrônica digital era feita através de relés. E, mais tarde, com a invenção do transistor, em 1947, toda a eletrônica digital migrou ali para ser usado em transistores. Então, quando você tinha que desenvolver algum circuito que trabalhava com zero e um, você usava logo os transistores. Assim foi até os anos 60, 70, ali, até os anos 80, muita coisa era feita dessa maneira aqui, né? E o que aconteceu? Em 1960, na década de 1960, a tecnologia de miniaturização, isto é, de tornar as coisas pequenas, especialmente os circuitos, os componentes de silício, como transistor, né? Essa técnica chegou num ponto em que você podia condensar dezenas de transistores, dentre outros componentes, dentro de um chip, dentro de um circuito integrado. Ou seja, você conseguia diminuir o tamanho desses componentes a ponto de eles ocuparem espaços minúsculos, muitas vezes não vistos a olho nu. Então, quando essa técnica de miniaturização surgiu, os circuitos que outrora, os circuitos digitais que outrora eram feitos com transistores, eles passaram a ser usados em chips. Então, você fabricava esses chips, já com os transistores lá dentro, que faziam as mesmas funções que antes você precisava ter um circuito com um monte de transistores expostos lá fora para fazer. E o que aconteceu? Quando a eletrônica digital trabalhava ainda só com transistores, os engenheiros viram que muitos circuitos se repetiam. Muitas lógicas feitas com transistores eram comuns a todo tipo de circuito. Elas existiam em todo tipo de circuito. Então, elas eram mais ou menos padronizadas. Você podia saber que qualquer tipo de lógica digital feita com transistores iria ter aquela determinada ligação, aquela determinada lógica. Então, o que aconteceu? Por que não fazer esses chips, esses CIs, já com funções pré-definidas, específicas, pré-determinadas, para serem empregadas em circuitos lógicos? Então, a ideia das portas lógicas, basicamente, é essa. São chips que desempenham funções lógicas específicas daquelas que são mais utilizadas. Então, a gente tem ao todo as sete portas lógicas principais, que correspondem às sete das funções mais presentes em circuitos digitais, mesmo antes da época do transistor. Na época do relé, essas funções já existiam, já eram muito utilizadas. Só que com o advento do transistor e depois das tecnologias de miniaturização, foi possível colocar tudo isso dentro de um chip. E aqueles circuitos, aquelas partes dos circuitos que mais se repetiam, que você podia abrir qualquer circuito que ia ter essa parte do circuito, esse bloco, elas acabaram se transformando em portas lógicas. Então, para vocês entenderem melhor tudo isso, para terem uma mobilização melhor de qual é a função que essas portas lógicas têm, vamos estudar uma delas. Vamos começar estudando a primeira porta lógica, que eu acho que isso vai facilitar bastante para a gente. A gente vai começar com a primeira porta, porta 1, que é a chamada porta NOT, aqui em português, também chamada de porta não, na tradução de NOT para o português, ou porta inversora. Aqui, pelo menos, eu acho que o mais comum no Brasil é ela ser usada com o nome inversora, mas qualquer um desses nomes aqui serve e todo mundo vai entender o que você está falando. Bom, a porta NOT, ou porta inversora, ela tem essa simbologia aqui, no padrão ANSI, é um padrão, uma maneira de simbolizar ela, e ela vai ter essa simbologia aqui, no padrão IEC, igual a essa simbologia aqui no padrão IEC. Basicamente, como essa porta funciona? ela funciona da seguinte maneira, o próprio nome diz, ela é uma porta inversora. Na eletrônica digital, a gente só tem 0 e 1, dois níveis apenas. Como ela é uma porta inversora, ela trabalha invertendo o nível lógico. Ela tem uma entrada, vou colocar aqui, INPUT, entrada em inglês, e ela tem uma saída apenas, OUT, OUTPUT. Então, ela tem um pino dela, que é uma entrada, e outro pino dela, que é uma saída. quando você joga 0 na entrada, nível lógico baixo, 0 volts, ela vai inverter esse 0, e na eletrônica digital, o inverso de 0 só pode ser 1. Então, sempre que você jogar 0 na entrada, ela automaticamente vai jogar 1 na saída. e o contrário também se dá. Ou seja, se você jogar 1 na entrada, é óbvio, você já deve ter tirado a conclusão, se você jogar 1, ou seja, se você jogar aqui 5 volts na entrada, você vai ter nível lógico baixo na saída, você vai ter 0, 0 volts. Então, ela vai inverter, tudo que tiver na entrada, ele inverte e joga na saída. Simples, esse é o papel dela, essa é a função dela. Aqui é o padrão ANSI, aqui é o padrão internacional IEC, mas é a mesma coisa, só muda o desenho. Se entrar 0, sai 1, se entrar 1, sai 0. O que simboliza a inversão de estado aqui nesse símbolo, no caso do ANSI, é essa bola aqui, essa peroba, e aqui no símbolo IEC, é esse traço aqui. Esse traço aqui indica que há uma inversão do estado da entrada. Perfeito? Então, essa bolinha aqui e esse traço aqui, no caso do IEC, é o que vai sinalizar para a gente que se trata de uma inversão. Então, é isso, gente. Essa é a função da porta inversora. Existe uma tabela usada em eletrônica digital que nós chamamos de tabela verdade. A tabela verdade, ela nada mais faz do que expor o funcionamento da porta lógica em forma de tabela, em forma que fique fácil entender como ela trabalha. Então, a gente viu aqui que a porta lógica tem uma entrada, no caso da inversora, e várias saídas. Todas as portas lógicas, todas, elas têm uma ou mais entradas, mas sempre vai ter apenas uma saída. Então, a gente pode colocar aqui, na nossa definição, que elas podem ter ter várias entradas, várias entradas, mas apenas uma saída. Toda a porta lógica só tem um lugar para o sinal sair, e pode ter um ou vários para entrar. geralmente, a gente representa as entradas com as primeiras letras do alfabeto. Então, A, B, C, D, E, são os nomes que nós damos para as entradas, para distinguir as entradas. Então, como a gente tem apenas uma entrada, o nome que comumente se dá a ela é A. Então, isso aqui é o nome que a gente dá para a entrada, a entrada A, ou também conhecido como variável A, variável de entrada A. E a saída, as saídas, elas geralmente são representadas pelas últimas letras do alfabeto. Então, as mais comuns aí utilizadas são a letra S, de saída, Y, Q, Z, enfim, as últimas letras do alfabeto são utilizadas aí como saídas, como representação de saídas de portas lógicas. Então, eu posso usar qualquer uma aqui. Os livros americanos, os data sheets, os manuais das portas, colocam aqui a saída como Y, mas eu posso escolher a letra que eu quiser para representar essa saída normalmente. Aqui no Brasil, geralmente, se representa com S, porque S é saída em português. Mas S ou Y, tanto faz, representa a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a porta lógica, ela tem uma entrada, que a gente chamou ela de A, e ela tem uma saída, as últimas letras do alfabeto, a gente chamou de Y. A tabela é verdade? Então, ela vai ter dois campos. A entrada fica aqui do lado esquerdo e a saída. Ok? Essa entrada aqui, como ela é uma entrada só, em eletrônica digital, ela só pode ser duas coisas. Ela pode ser zero ou ela pode ser um. Não tem aí uma terceira opção para que ela seja. Então, o nosso A, a entrada da porta, ou é zero ou é um. Então, a gente coloca aqui as possibilidades que ela pode ser aqui na tabela. se ela for zero, se o A for zero, então, se estiver entrando zero aqui, o que vai ter na saída? A gente viu que ela é uma inversora. Então, se está entrando zero, vai sair 1, nível lógico alto. Então, aqui na tabela, a gente vai representar exatamente isso. Se o A for zero, a saída vai ser 1. E se o A for 1, a saída vai ser, claro, zero, o inverso. Então, isso aqui que a gente montou agora é o que é chamado de tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que mostra para a gente qual que é a lógica, qual que é o funcionamento da porta lógica do circuito que a gente está montando. Então, toda a porta lógica que a gente estiver trabalhando, a gente tem que conhecer a tabela verdade dela para saber como que ela funciona. Isto é, se eu colocar determinado valor binário na entrada, o que vai acontecer com a saída? Analisando essa tabela, a gente vai saber como ela funciona, como ela se comporta, qual que é a lógica por trás dela. Então, isso aqui é a tabela verdade. Para a gente finalizar aqui o conteúdo, o estudo da nossa porta inversora, além da tabela verdade, existe algo muito importante chamado expressão lógica ou também conhecida como expressão booleana. depois vocês podem pesquisar para entender por que esse nome vem de booleana. Foi um grande lógico que existiu no século XIX. Mas, isso aqui fica para vocês pesquisarem. O que é a expressão lógica? Aqui a gente viu duas maneiras de representar a porta inversora. O símbolo ANSI, que é o padrão americano, é o mais utilizado no mundo. E o símbolo IEC, que é o padrão internacional, é bastante utilizado, mas o mais utilizado é o padrão ANSI. Então, a porta inversora, vocês vão ver a simbologia dela mais aqui usando o padrão americano ANSI do que usando o padrão internacional IEC, mas é bom conhecer os dois. Então, além dessas duas maneiras de representar, a gente pode representar uma porta lógica, depois vocês vão ver que a gente pode fazer o mesmo com circuitos com várias portas lógicas interligadas, através da expressão lógica, que é uma maneira fácil de representar um circuito lógico através de letras e símbolos, de caracteres, e não através de desenhos. Então, para a gente ver melhor, a gente tem aqui uma saída e uma entrada. Saída Y, entrada A. Qual é a expressão lógica aqui dessa porta lógica, da porta inversora? É simples, né? Olha só, a saída Y vai ser igual a quê? Vai ser igual à entrada A. Está certo isso? Não, a gente viu que a tabela verdade aqui, a saída Y vai ser o contrário da entrada A. Então, é errado eu dizer que Y vai ser igual a A. Então, vocês podem pensar, então, eu faço um risquinho que Y vai ser diferente de A. Pode ser, mas na expressão lógica, na expressão booleana, existe uma forma correta, uma forma certa de representar quando um sinal é o contrário do outro. então, quando eu quero dizer que o A vai ser o contrário do Y, eu coloco aqui uma barra em cima, um traço em cima da letra A. Então, eu estou dizendo aqui que a saída Y vai ser igual ao contrário, ao complemento, ao oposto do A, ou seja, a saída vai ser o contrário do que estiver entrando, exatamente o que a gente viu aqui na tabela verdade. Então, quando a gente quer representar essa noção de contrariedade, de oposto, de se entra zero, sai um, se entra um, sai zero, a gente usa essa barra aqui. Então, sempre que vocês verem Y igual a A, barrado, a gente diz isso, A barrado, ou seja, o A com uma barra em cima. Dessa maneira, a gente sabe que a saída Y vai ser igual ao oposto da entrada. Então, só de vocês verem essa expressão aqui, vocês já sabem que se refere à porta lógica inversora. Ok? Então, a expressão lógica é uma maneira usando caracteres, uma maneira simples de representar um circuito lógico, um circuito de portas lógicas, de maneira mais fácil do que fazendo os desenhos deles. Ok? Então, a expressão lógica aqui da porta inversora é o A barrado. Ok? Bom, se vocês não entenderam algum aspecto, eu sugiro que vocês revejam essa videoaula. Na próxima videoaula, a gente ainda vai falar sobre essa porta inversora aqui. Vamos dar mais algumas explicações, vamos mostrar qual é o equivalente dela em circuito elétrico, em circuito transistorizado, para vocês entenderem melhor a questão aqui que foi dito no início, a questão do que são as portas lógicas e por que elas existem. Então, não percam a próxima aula. Se não entender alguma coisa dessa aula, reassistam essa aula. É importantíssimo vocês pegarem aqui a simbologia, o que ela faz, a tabela verdade que representa o que ela faz, o que é uma entrada, o que é uma saída, quer dizer, a entrada é por onde, vamos dizer, a corrente elétrica, a tensão elétrica, por onde a corrente entra no circuito e a saída é por onde ela sai. Então, você tem uma informação que entra no circuito e outra informação que sai. E essa informação que sai depende, claro, da informação que entra. Então, se entra zero, sai um. Se saiu um, é porque entrou zero. então, a gente fala de entrada e saída justamente nesse sentido. É um circuito que recebe informações, trata essas informações usando de alguma função lógica, fazendo algum papel lógico e emitindo o resultado dessa ação na saída. Então, a lógica aqui da porta inversora é o quê? É inverter o que estiver chegando na entrada. Então, a entrada A vai ser sempre, vai ter sempre na saída o oposto dela. Então, a saída vai estar sempre representando o oposto da entrada. Então, essa é uma função lógica muito, muito, muito utilizada em eletrônica digital. Antigamente, essa mesma função era feita com válvulas, com relés, com transistores. Essa é uma daquelas funções que sempre se repetia em circuitos lógicos e que, por isso, com o advento dos circuitos integrados, passaram-se, então, passou-se a criar uma porta lógica que desempenha essa função específica que é muito utilizada em circuitos lógicos conforme vocês vão ter oportunidade de ver aí conforme a disciplina, conforme as videoaulas vão ocorrendo. Ok? Bom, então, aguardo vocês na próxima videoaula e aguardo também qualquer pergunta vocês podem enviar para mim. e aí e aí